A paz do Senhor, querido professor! Então vamos lá para mais uma pré-aula do Jardim de Infância. E hoje estaremos fazendo a nossa lição 4, que tem por título O Papai do Céu não deixa faltar azeite. Vamos orar? Em nome de Jesus, querido Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, apresentando a Ti a cada professor. Estamos aqui apresentando esta lição, meu Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria neste dia, Pai, para que possamos transmitir a Tua Palavra, Deus, aos pequeninos, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Então, como eu já havia falado, a nossa lição de hoje é a nossa lição de número 4, Papai do Céu não deixa faltar azeite. E vamos para os objetivos da lição. Confiar que o Papai do Céu é fiel para nos dar o melhor. E entender que Deus pode usar pessoas para ajudarem as outras, assim como usou o profeta que ajudou a viúva. Então, como nós já entendemos, a lição de hoje é sobre a viúva, né? Então, aquela mulher que perdeu o seu marido e os seus filhos iriam ser levados para ser escravo como pagamento da sua dívida. Então, eu trouxe aqui como sugestão para a nossa memorização. Eu trouxe este pão, onde na frente tem Lucas 11 e 3. E esse pão é uma dobradura, que eu também vou ensinar para vocês como é feita. E aqui a gente abre e a memorização está dentro. E é claro que este alimento maravilhoso é o pão, a palavra de Deus, esse alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Então, Lucas 11 e 3, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. No final, eu explico para vocês como fazer esta dobradura. E aqui nós vamos começar a nossa lição. Glória ao Senhor! Então, aqui fala da viúva e eu trouxe duas sugestões de lições, não é? Eu trouxe essa feita com EVA, que são bonequinhos que você pode usar EVA. Você pode usar caixinhas, cada uma como personagem. E aqui a gente vai colocando. Eu trouxe ela chorando, porque ela vai conversar com o profeta, não é mesmo? Para contar a ele o que foi que aconteceu, não é? Que aqui um homem tinha chegado, o marido dela morreu e tinha muitas dívidas. E um homem chegou na sua porta para cobrar aquela dívida a qual ela não tinha condições de pagar. E agora, o que fazer? Então, a solução, a sugestão que eu trouxe foi essa. E tem essa daqui também, que é um livro em 3D, que eu também vou ensinar para vocês, não é nada de tão difícil de ser feito. Porém, eu gostaria de dizer a vocês que para fazer este livro, é também necessário, como eu tenho sempre enfatizado, você comprar os visuais do jardim. Então, comprem o visual juntamente com a revista, para que a lição seja mais clara. Então, para que vocês tenham mais dinâmicas para fazer as lições. Então, veja só, eu fiz aqui este livro, com vários vasos embaixo, um derramando o azeite, não é? E aqui é o tema da lição. Papai do céu, não deixa faltar azeite. E aqui, quando a gente vai abrindo, vai contando a lição para o aluno. Então, veja só. Aqui eu coloquei a imagem de número 1, que é aquela mulher com seus dois filhos, em tristeza, porque o seu marido teria morrido, que era a única fonte de renda que ela tinha, era o sustento do marido. Então, ela sendo viúva, não teria mais como se sustentar. Seus filhos eram pequenos, então, ela não tinha de onde tirar. E aqui eu coloquei o saco de dinheiro, um xizinho dizendo que ela não tinha as moedinhas caindo. Ou seja, as finanças daquela mulher estavam lá embaixo. Então, ela não tinha condições. E o próximo visual é justamente quando ela vai conversar com o profeta para explicar a sua situação. Claro que a dívida daquela mulher não era essa, mas eu coloquei só para que a criança entenda que era uma dívida alta. Então, ela não tinha condições de pagar aquela dívida. Então, ela chega para o homem de Deus, não é? Quando ela está, se vê em grande dificuldade, ela chega para o homem de Deus. O teu servo. O meu marido era teu servo. Ele te servia, não é? Então, ele morreu e deixou uma dívida muito grande. E aqui eu coloquei esse emoji com uma cara de raiva, não é? Que seria o homem que estava na porta dela, cobrando, dizendo que se ela não pagasse aquela dívida, os seus filhos iriam ser escravos, como pagamento da dívida. Então, veja só, querido professor, que coisa importante você vai ensinar para o seu aluno. Quando estiver em grande dificuldade, chame o homem de Deus para que ele possa lhe orientar. Então, quem poderia ser esse homem de Deus? Pode ser você, o professor do seu aluno, o pastor, não é? A tia do círculo de oração infantil, alguém que represente o Senhor, uma autoridade diante de uma criança, não é? Para que ele venha lhe aconselhar através da palavra no que você deve fazer. Porque nada esse alguém pode fazer por você. Mas, orientado por Deus, você terá vitória. O aluno terá vitória, não é? Então, foi exatamente o que aquela mulher fez. Ela procurou um homem de Deus para que, através dele, ela fosse orientada, não é? Pelo Senhor, não é? Então, ali, você vai contando para as crianças que ela contou ao homem de Deus a sua situação terrível, não é? Que ela estava realmente muito angustiada, pois ela não queria que os seus filhos fossem escravizados, não é? Para pagamento de uma dívida. E aqui, eu trouxe uma sugestão, que é essa daqui, que você vai contando para as crianças que o profeta disse, peça aos vizinhos muitos vasos, não peçam poucos, mas peçam muitos vasos. E ali, aquela mulher não entendeu porque o profeta lhe pediu isso, mas, mesmo assim, ela obedeceu. Aleluia! Como é bom obedecer, mesmo que não faça tanta lógica. E ali, aqui eu trouxe essa sugestão, que são os vasinhos, que também é uma dobradura, como eu fiz na lição de Josué. E aqui você corta e abre, e temos vários vasinhos, caso você não tenha tantos vasinhos para levar para a sala de aula. E aí você pinta os vasinhos, não é? Para que os alunos vejam que tem muitos vasos. E ali, o profeta deu a ideia àquela mulher dela deitar o azeite, o pouquinho de azeite que ela tinha em casa, não é? Então, ali, aquela mulher deita um pouquinho de azeite sobre o vaso, e aquele azeite vai multiplicando. Glória a Deus! E aqui eu trouxe essa sugestão para você, e você vai fazer com seus alunos. Eu vou deixar essa lição aqui no drive, para que você possa reproduzir e fazer em sala com seu aluno, fazer em classe com seu aluno. Então, você explica ali para a sua criança que Deus é poderoso para multiplicar o azeite quando você estiver em grandes dificuldades. E aqui, ó, você... Ai, peraí. Esse 3D aqui é diferente. Ele é em pé. Mas eu vou explicar para vocês como é que faz. Então, a última imagem é o azeite já multiplicado, e ela faz o quê? Quando ela se vê com os vasos todos cheios de azeite, ela vai ao homem de Deus mais uma vez para saber o que fazer com tanta bênção. Glória a Deus! E ali, o profeta fala para ela, não é? É... Vende e paga a tua dívida e vive do resto. Que coisa maravilhosa! Glória a Deus! Bom mesmo é a gente ser orientado pelo homem de Deus. Bom mesmo é ter a orientação do Senhor para saber o que fazer com tanta bênção. Porque Deus é aquele que multiplica. mas é necessário que você faça a coisa certa quando estiver com a bênção nas mãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aqui, bem rapidinho, eu vou explicar para vocês como fazer este cartão aqui. Então, vamos lá. Preste atenção, que se você prestar atenção, é um quadrado, é uma guache. É uma guache e é só uma dobradura. Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe este papel e você vai pegar uma guache, né? E formar um quadrado nela. E aqui, você vai dobrar ela ao meio, vai dobrar ela aqui e dobrar ela aqui. Pronto, dobrou. Aí, agora você vai abrir, não é? Vai colocar estas dobras para dentro. Veja só. Vamos lá. E aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Já está feito a dobradura. Preste atenção. Olha lá, vamos lá. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E aqui, você só vai fazer o desenho do pão. Vou desenhar um pão aqui bem rapidinho, só para você entender como é que é. Veja só. Aqui, eu desenhei o pão e aqui, eu vou retortar. Olha só. E aqui, ó. Já está pronto a nossa memorização. É bem prático e qualquer pessoa pode reproduzir aí em casa. Está vendo? Então, não há nada de difícil nisso. Então, vamos para o nosso 3D. O primeiro 3D, que é este aqui, que eu vou explicar para vocês como faz em menos de 2 minutos. Glória a Deus. Opa. Aí, aqui, ó. Um papel dobrado. Dobrei. Aí, aqui, outro papelzinho que é a imagem. Então, essa imagem também está dobrada ao meio. Então, aqui, eu fiz uma dobra só na pontinha. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Eu coloco dentro do papel e passo cola aqui e aqui onde estão as dobras. Onde estão as dobras. Como eu não trouxe cola, vou usar aqui um... uma fita. E aqui, ó. É só fechou e quando você abre ele já vem. Pronto. Já está pronta a U3D. Então, vamos para o próximo. Glória a Deus. Se você passar o vídeo direitinho, devagar, você consegue. Não há nada que a gente não consiga fazer para... Aqui, ó. De novo, papel dobrado. Em vez de dobrar nas laterais, você dobra embaixo. Pronto. Aí, aqui, ó. Só é você fazer um cortezinho embaixo. Pronto. Aí, aqui, ó. Bem rapidinho. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Dessa maneira já fica em pé. Olha aqui, ó. Não vou colar, mas vocês vão entender. Aqui, ó. Só é colar. Quando fechou, ele entra. Amém? Glória a Deus. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você não entender, veja de novo. Repasse para alguém. Abençoe mais uma vida. Que eu possa ter ajudado você nesta lição. que através dessa lição a sua criança creia que o Senhor é poderoso para operar o milagre da multiplicação. Mas não esqueça, peça orientação a Deus antes de tomar qualquer atitude para que ele venha operar o milagre na sua vida e na vida do seu aluno. Em nome de Jesus. Eu agradeço por esta aula abençoada. Espero que eu tenha ajudado. Fique com Deus e até a próxima lição em nome de Jesus. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou a distância você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11120-490-0001-86 Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11120-490-0001-86 E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.